Temos aqui a plataforma do Harry Potter, como virem, a plataforma 9 e 4, a famosa plataforma. Temos aqui a plataforma do Harry Potter, como virem, a plataforma do Harry Potter, como virem. Temos aqui a plataforma do Harry Potter, como virem, a plataforma do Harry Potter, como virem. Temos aqui a plataforma do Harry Potter, como virem, a plataforma do Harry Potter. Temos aqui a plataforma do Harry Potter. o o pai em scotman o que diz o povo gosta de convoy os três em 1923 ele também E aqui em máquina para fazer os pênis, para comprimir os pênis. Portanto, temos aqui a plataforma do Harry Potter, vamos ver a plataforma 9 do quarto, a famosa A plataforma do Harry Potter, conheces Kevin, é a plataforma do Harry Potter, já viste? Olha lá, ligou a pé, é onde está, não sei se tu não has visto o Harry Potter, mas foi aqui que está só filas, isto são 9 horas da manhã, estão a ver a fila, domingo às 9 horas da manhã, estão a ver, a fila que está para, quer ver como está animado, é o pessoal que vem aqui a Londres gosta muito de tirar fotos ali, esperar aqui este tempo aqui uma hora, ou a galera assim, até uma foto agarrada, é um carrinho, um cravado em casa estava numa parede, como é que achas disso, como é que tu peças no teu juízo, o que é que as pessoas estão a dizer direito, pois cada um tem uma pessoa a dizer direito, está bem, vamos agora, está a vista, está a vista que isto é uma coisa demorada, epa tem aqui o coi de arre potter agora é o prédio de arre potter oi 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 e este aqui no caso custa seis mais como tirar o som agora se não pois não Vamos tirar, acho que só isso, para os fãs de Harry Potter, aqui o pendente de Harry Potter, aqui 5 euros e tal, quase 6 euros, temos aqui umas coisas, se quiser dar uma coisa, quer ver? Se tiver uma coisa aqui, o que eu pago? Olha, temos aqui o nosso amigo, quanto é custe o nosso amigo, acho que aqui, não se quer, queria vir comigo, 30 pounds, pronto, estamos a ver que já, olha, a chupada de Harry Potter, este aqui faz tipo ao gráfico, aqui estamos aqui, o preparamento, rojos, aqui, olha, 60 e tal euros, vai ser quase 70 euros, vai ser quase 70 euros, talvez, e mais aqui, e pronto, e é esta, a loja do Harry Potter, agora já viram, olha, esta era para igreja atrás, vamos lá, o casco, plataforma nova, nos quartos, Harry Potter, espero que tenham gostado, continuem por aí, se inscrevam no canal, e o sininho, e vamos retirar, vejam-nos nestes vídeos aqui por Londres, e por, os Açores, Portugal, Marrocos, e, a loja, e o que achaste, a loja? é interessante, é interessante? não quiseres nada? consegue ser mas, porque é a Florent ahrepa, ok, vão falar, e agora, vamos para a próxima, do serra renovada, por Londres, por Gibraltar, pequena ilha terceira, nes berlengues. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL